Pousando! Pousando em Bueno! Pousando em Bueno, agora de maneira mais definitiva. Depois de já passar na padaria, o negócio tá bombando aqui, hein? Olha! Vamos trombar ali no carro. Pousando em Bueno. Olha lá o gaúcho. O gaúcho já foi lá em Araquá. E aí, gaúcho? E aí, gaúcho? Tomando a pausa na padaria lá, tá? Pou aqui no estacionamento? Matriano! Tudo bom? Matriano! Oi? Não! Tá! Matriano! Eu conheço você, mas não tô lembrando da onde. É de Araquá? Araquá! Ah, é! Tamo sempre lá, lá do Sesc, não é? Sesc, é! Eu, Flávio, o pessoal. Ah, legal! O Flávio tá aí? Não, hoje ele não. Ele foi numa... É um evento lá da menina dele lá. Ah, é verdade. Tem que levar na escola. Lá no Pinheirinho, se não me engano. É verdade. É. Olha a vizinha! Então, toma uma água e tal. Ah, é de joia! Não, não, não! Ah, é de joia! Ele foi massa! Daqui a pouco ele vai dar um genguinho. Ah, é de joia! Ah, é de joia! E daqui a pouco ele vai dar um genguinho. Tem meu roteiro morrendo. Poxibana foi encontrada no Cicleta. Poxibana foi encontrada no Cicleta. Poxibana, Cicleta foi encontrada no Cicleta. Poxibana, Cicleta foi encontrada no Cicleta. Ó, você escutou o que ele falou? A bair que não conhece. Parou, cara! Pergunta pra você. Você escutou o que ele falou? Se ela já usou a água lá. Vou encher a minha garrafa de água que a cerveja já acabou. Pergunta pra você se ela já usou a garrafa de água lá. A mangueira de água lá. Vai lá! Tomar um pouco a água na garrafa.